Fala galera, tá falando aqui, meu Deus, trazendo aqui de novo pra vocês, Sonic, mais o Sonic 1. Tá falando aí. Se eu tivesse com o microfone minha, você ia melhor. Fica o microfone caseiro. É porque de minha voz tá ruim, mano. Seu microfone fica ruim. A gente não tinha um rodinho do Sonic correndo do lado pro outro. Pode ser assim. Não tinha um rodinho. Agora tem. Ah, precisa de querer, meu. Eu corro ou não corro? O que se dá nesse aqui? Vamos lá. O que é esse? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Ó. Boa! 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 Toma aí, caramba! Ah! Que som aqui! Como cair assim? Tá mal fácil, hein? Eu não gosto de Pokémon Go! Pokémon Go é chato! Uma caixa aqui, ó! Já está como cair! Tirei os aqui! Vejam aí! Muito bem! Devejamos agora! ai 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 cheguei oh no i can't find one she was a knife Ah, maluco Coinha mesmo? Coinha que eu gostaria de fazer isso Próxima fase Vamos ver qual é a próxima fase Vai mano, vai ficar na lava mano, eu vou morrer Mas vamos aí mano, que baleira me encerra mano Ah, é Sonic né, faz o que? Aquele game meio que entrou na vida das crianças, os meninos da gente já veio pra terminar os jogadores Vamos ver qual é a próxima fase Aí será pessoal Nossa, eu já tinha entendido como é que você faz Acho que você desça, não deu 8 milhões Ah, quase já É tensa Isso aí Você vai, faz de tudo Vamos lá Vamos lá Vamos lá E bem galera, espero que tenham gostado Fiquem com Deus, fui, falou, é nóis Fiquem com Deus